E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta, ETS2, Rodo Brasil, Mapa EAA Boost, tá? Quem tiver interessado em fazer o download do mapa, dá um pulinho lá no canal do Mapa EAA, ok? E a gente tá com esse ônibus bacana aí, é o Cetla, né? Tem que ter o TR pro Jean falar aqui, né? Cetla, vamos lá mostrar pra vocês bem bacana a viagem aqui, a gente tá indo pra Parecida. Estamos saindo de Parecida de Goiânia e estamos indo pra Brasília, tá? Vambora então? Olha lá. Ó como é que tá o Marvadão aí, vai vendo. Show de bola esse busão aqui, cara. Vamos dar partida nele pra vocês escutarem o motor. Vou ligar minha câmera aqui antes que eu esqueça. Aí, beleza. Seta. Farol baixo. Farol alto. Muito show de bola. Deixa eu desligar esse limpador aqui. Aí, ó. Por dentro, ó. Tá bonito demais esse ônibus aqui, cara. É, se você quiser fazer o download, faz sempre que eu tenho esse ônibus aqui. Só dá um pulinho nos sites, nos maiores sites de mods aí, que vocês vão encontrar ele pra download, tá? Bora nessa então? Já vou deixar meu forte abraço aí pro pessoal de... Aparecido de Goiânia. E pra Brasília, onde a gente tá indo, levando esses andantes aqui, né? Ô, louco. Vai vendo. Opa. Esse outro que espere. O Jão tá saindo. Podemos apagar a luz, né? Simbora, né, Jão? Simbora, né, Jão? Simbora, né, Jão? Ali é uma empresa, tá fechado. Pode passar, Jão. Esse carrinho vai virar. E aí, tio? Vai demorar muito aí? Simbora, né? Simbora, né? Simbora, né? Simbora, né? Simbora, né? Simbora, né? Obrigado. Vambora. Falei obrigado pro fantasma ali, né? Obrigado pra quem? Beijão, hein? Esse retrovisor dele que mata, cara. Ele é muito fechadinho, ó. Acelerar, Jão. Vambora. Bom, gostaria que vocês comentassem aí, né, galera? O que vocês estão sentindo aí no canal. A gente tá trazendo vários jogos novos pra vocês, né? Jogos diferenciados. Eu já expliquei sobre o ETS 2 caminhões, né? A gente tá no aguardo do mapa Rota Brasil, né? Pra gente poder jogar com os caminhões. E nisso eu tô trazendo sempre novidade pra vocês. O que vocês estão achando? Quero saber. Jão quer saber. Meteu o chinelo. Rodovia 100... Nossa, tem que ter o 3 pra falar, né? 153. Abraço aí pro pessoal de Anápolis, né? A gente tá passando por ela aí, ó. Eu tô tentando seguir... A trajetória do mapa, tá, galera? Então vou um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Um pouquinho pra esquerda. Um pouquinho pra direita. Já, já eu chego na cidade. Onde é que a galera tá pedindo aí, tá? Vai pra minha cidade. Passa lá. Então, calma. Calma que o Jão vai na sua casa. Vai vendo. Combustível a gente tem? Tem, tá cheio. E, pedágio? Ah, nem. Ô, tio, freio não, tio? Vai que andante? Vai pra você ver, cara? E aí, tio? Vai tomar um café também? E aí, eu vou em dentro, mimi. Aí, ó Anápolis, Belém Abraço pro pessoal aí Viajinha não é tão longa, né Uma cidade fica perto da outra Conforme eu falei, tô seguindo As rotas, né E o Jão tacou, Moe Pé de chumbo Tá vendo, com essa reta aqui Aí tio, anda tio Aí é um andante mesmo Aí, resolveu pisar, né Então pisa, pô Sai na frente Aí Depois que fez eu perder o embalo Aí anda, né Aí, ó Aí, ó É que tá calmo o trânsito, oi Tá de boa, tá de boa o pujão, oi Opa, o pujão tá resfriado, rapaz Opa, o pujão tá resfriado, rapaz Ih, mais um pedaço E mais um pedaço Não de boa aqui Mas não para, né carrinho É que se vê? É que se vê? É que se vê? É que se vê? Passado sem parar Olha o carrinho, parou ali Só com chinelo, Jão Olha o somzinho por lá de fora do busão É que se vê? Show de bola, hein Pena que o som aqui dentro Não é tão alto, né Mas tá valendo Não é tão alto, né Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tem que abrir bem porque é uma carga invisível, né? Tchau, tchau. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Espero a resposta, a pergunta de vocês, né? E eu vou tentar responder na medida do possível. Beleza? Se você está chegando agora no canal ou já faz parte do canal, dá uma olhadinha na playlist do seu lado esquerdo. Tem muita gameplay bacana pra você assistir. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. E... Fui.